O filme Titanic conta a história de Jack, um artista de rua que quer ganhar vida na América, e de Rose, que depois do iceberg é a maior vilã dessa história. Pensando bem, o iceberg dava parado e o navio bateu nele, ele não teve culpa. Eu retiro o que eu disse, a Rose é a maior vilã dessa história. No começo a gente vê a Rose e seu noivo se preparando pra entrar no navio. E aqui já aparece o primeiro problema. Ela não é apaixonada pelo cara, ela tá se casando estritamente pelo dinheiro dele, porque a riqueza da família dela tá acabando. Mais tarde no navio eles vão almoçar, e a Rose acende um cigarro na mesa. E quando a mãe dela educadamente pede pra ela pagar, a Rose cospe a fumaça na cara dela. E eu não sei quanto a vocês, mas se eu tivesse feito isso com a minha mãe, eu ia tomar uma porrada na cara que eu ia estar sentindo até hoje. Aí algumas horas se passam, ela conhece o Jack e se apaixona. E mais uma vez, eu tenho que lembrar que ela é noiva do Caledon. E não se preocupem, eu não vou defender esse cara, ele não vale nada. Mas só porque ele é um FDP não significa que ela também não seja. Então, sendo noivos, ambos devem fidelidade um ao outro. Mas ele cumpre, e ela não. E antes que alguém venha dizer que ela tava sendo obrigada a se casar, não, esse não era um casamento arranjado, daqueles onde o pai escolhe com quem a filha vai casar. Até porque o pai dela já tinha morrido. E por mais que a mãe dela queira que ela se case com o Caledon, a gente já viu que a Rose tá cagando pra ela. Com isso, a gente pode avançar pra depois do naufrágio. A cena onde todo mundo chorou no cinema. E mesmo as pessoas que realmente gostam do filme costumam dizer que ela foi egoísta. Ela podia ter revezado com ele na tábua, né, 10 minutos de cada um. Muitos até dizem que caberia os dois. E eu admito que eu realmente não tenho o conhecimento necessário pra dizer se os dois caberiam nessa porta de madeira e se ela aguentaria o peso dos dois. Mas eu sei quem tem. Os caçadores de mitos requiraram essa cena e conseguiram ficar os dois em cima por mais de uma hora, com quase o corpo todo fora d'água. E fora isso, tem mais um fator que ninguém parou pra pensar. Um pouco antes do navio rachar no meio, o Jack insiste pra Rose entrar no barco salva-vidas, que só tava aceitando mulheres e crianças. Mas ela se nega a entrar nele. E quando ele finalmente convence ela a entrar no barco, ela pula de volta. E com isso, ela ferrou o Jack. Porque se ela tivesse ficado no barco, ele ia fazer as mesmas coisas que ele fez no resto do filme, só que sem ter que se preocupar com ela. Ou seja, ele ia esperar o navio afundar, nadar entre os escombros, ter a porta só pra ele e ser resgatado uma hora depois. Então de uma forma ou de outra, ela contenou o Jack. E agora que a gente terminou o aperitivo, tá na hora do prato principal. Porque o meu problema não é com a Rose nova, é com a Rose velha. Pra começar, ela é uma mentirosa. Ela fez o cara buscá-la de helicóptero, com a promessa de que ela tinha informações que iam ajudar ele a encontrar o colar, sendo que ela já tava com a joia e terminou o filme sem contar pra ninguém. E não é só isso. A história inteira dela é altamente questionável. Porque a gente tá assistindo ela contar a versão dela dos fatos. Essa é a premissa do filme. Então ela pode simplesmente tá mandando um caô foda. E adivinha só? Ela tá. Lá pelo meio da história dela, a gente vê o amigo do Caledon colocar o colar no casaco do Jack pra incriminar ele. E mais pro final, aparece o Caledon fingindo ser o pai de uma criança pra poder entrar no barco salva-vidas. Ambos atos criminosos. Mas aí eu pergunto, como é que ela sabe disso? Ela não viu o cara colocar o colar no bolso dele, e ela tava do outro lado do navio quando a mofadinha pegou a criança. Ela não presenciou nada disso. Então isso parece muito uma pessoa querendo deturpar a imagem do ex. Na versão dela, o Caledon pegou um revólver e perseguiu os dois enquanto o Titanic tava afundando. Até pra um babaca que nem ele, essa história parece bem exagerada. E é claro que ela pode inventar o que ela quiser. Ela é a última sobrevivente, não tem mais ninguém pra questionar. E agora eu quero rapidamente pular pro fim do filme antes de falar o meu argumento final. A última cena é ela deitada numa cama enquanto a câmera se aproxima pelos porta-retratos. Que a propósito são todas as fotos dela e nenhuma do marido ou dos filhos. Aí a imagem passa pelo rosto imóvel da Rose e tudo dá a entender que ela faleceu. Até porque esse é o final mais poético que o filme poderia ter. O próprio Jack enquanto tava congelando diz pra ela. Então a gente pode concluir que ela foi dessa pra melhor. E no final, a gente volta pro Titanic pra ver qual foi o último pensamento dela. Alguns até dizem que isso poderia ser ela chegando na vida eterna. O que se for o caso, só piora a situação dela. Então vamos ser generosos e dizer que foi só o último pensamento. Vocês já vão entender do que eu tô falando. Então ela se encontra com o Jack, dá um beijo nele e o filme acaba. E é aí que vem a parte que ninguém para pra pensar. Depois que ela foi resgatada, a vida dela continuou. Ela conheceu um cara, ele se apaixonou por ela, eles se casaram, tiveram filhos, tiveram netos. Tudo coisas que a gente não vê no filme. Mas isso não significa que essas pessoas tenham menos importância. Então levando em consideração todas as pessoas que fizeram parte da vida dela durante esses 80 anos depois do naufrágio, quem é que recebe o último pensamento dela? O Jack. Um cara que ela conheceu por dois dias. E eu sei que mesmo depois dessa explicação, muitos de vocês ainda estão achando essa cena super linda e romântica. Então eu quero criar uma situação hipotética. Imagine que a sua mãe tá no leito de morte e o último pensamento dela, ou seja, a coisa que ela mais valoriza no mundo, não é seu pai, não é você e nem seus irmãos. É uma amante que ela teve quando era nova. E com isso eu chego no meu argumento final. A prova de que ela é uma das personagens mais egoístas da história do cinema. Um pouco antes do filme acabar, ela vai até a parte de trás do navio e a gente descobre que ela tava com a joia multimilionária esse tempo todo. E eu até entendo que ela não tem esse desfeito do precioso dela, porque ele tem um valor afetivo de quando ela gratinou com o Leonardo DiCaprio. Mas agora que ela tem mais de 100 anos de idade, ela sabe que a morte pode chegar a qualquer momento. A melhor coisa a se fazer é colocar ele num testamento, pra que os filhos e os netos dela que não são ricos possam usufruir desse dinheiro. E não é só isso. O número de pessoas necessitadas que ela poderia ajudar com esse dinheiro é gigantesco. Mas a nossa queridinha não tava afim de dividir. Pra vocês saberem a quantidade de dinheiro que ela jogou fora e o bem que ele poderia ter feito pra sociedade, eu fui atrás do preço desse colar. O filme diz que essa joia vale mais que o diamante Hope. Então, eu achei um site listando os 7 diamantes mais caros do mundo e o Hope tá em segundo lugar, valendo 350 milhões de dólares. Que, convertendo pra nossa moeda, a gente chega ao valor de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Você lembra quando você era criança e sobrava comida no teu prato? E a tua mãe falava que é errado desperdiçar comida porque tem criança na África que não tem nada pra comer? Então, a Rose com esse dinheiro poderia ter alimentado algumas dezenas de milhares de crianças pelo resto da vida. E ainda ia sobrar bastante dinheiro pra família dela, incluindo a neta que dedicou a vida pra cuidar dela na velhice. Na verdade, esse valor é tão exorbitante que eu arrisco dizer que o número de vidas que ela poderia ter salvo através de instituições de caridade é maior que o número de vidas que se perdeu no Titanic. Então, indiretamente, o Iceberg foi responsável por menos mortes do que ela. E com isso, eu encerro o meu caso. Fui! E aí, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pra quem não sabe, essa é uma série que eu faço chamada Herói e o Vilão, onde eu mostro o lado sombrio dos protagonistas. E eu sei que tem pessoas que se ofendem com esses meus vídeos porque elas têm um carinho muito grande pelo filme, mas isso aqui é uma brincadeira, então não leva a sério. Até mais!